Salões do Reino Salões do Reino As reuniões começam e terminam com um cântico e uma oração. Uma das reuniões, normalmente ao fim de semana, inclui uma palestra bíblica de 30 minutos preparada especialmente para o público em geral. Depois, é analisado um artigo na edição de estudo da revista A Sentinela, com perguntas e respostas. A participação é sempre voluntária. Dedicamos uma das reuniões da semana ao estudo da Bíblia e também recebemos treinamento para falar em público. Qualquer pessoa está convidada a assistir às reuniões cristãs, mesmo que não seja testemunho da Jeová. Pode visitar qualquer Salão do Reino e receber o mesmo programa de instrução bíblica. Educação bíblica, associação edificante e a oportunidade para louvar a Deus estão à sua espera nas reuniões cristãs das testemunhas da Jeová. Por favor, visite na secção Quem Somos, o separador reuniões, para encontrar um Salão do Reino perto de si.